Confirmado o primeiro caso de varíola dos macacos aqui no Brasil. O paciente é um homem, 41 anos, residente em São Paulo. Essa pessoa viajou para a Europa passagens por Portugal e Espanha. Aliás, a Espanha é o país que apresenta o maior número de casos neste momento. Ele está internado em isolamento no Instituto de Infectologia de São Paulo. A notícia traz preocupações e até dúvidas, até porque essa doença é contagiosa. Ela é causada por vírus e é contagiosa. Nós vamos tentar esclarecer até que ponto chega essa situação com o infectologista Filipe Prorasca. Ele é infectologista do Hospital Oswaldo Cruz. Doutor Filipe Prorasca, boa tarde, prazer em vê-lo de novo. Boa tarde, Carlinhos. Muito feliz em poder estar aqui com vocês. Olha, o pessoal está falando uma coisa que eu não sei se faz sentido, doutor Filipe. Diz assim, o primeiro caso de Covid foi pessoa que viajou e que trouxe e foi em São Paulo. Aí, de repente, espalha. A gente precisa ter essa preocupação com essa varíola ou não? Não é bem assim. São Paulo é a capital administrativa do país, né? Onde recebe o maior número de turistas, sejam eles, para fazer turismo mesmo. Então, o que acontece? O fluxo de pessoas é bem maior. Então, você acaba tendo uma maior facilidade de entrar em São Paulo dessas doenças. A varíola transmite muito fácil, né? Pelo contato, pelo ar. Então, nós temos essa preocupação de que a varíola poderia ter, sim, uma proporção bem maior do que outras doenças virais. Não sei se na mesma proporção do Covid é muito cedo para falar isso. Mas, em três meses, nós já falamos de mais de mil casos confirmados em 25 países diferentes. Lembrando que o diagnóstico hoje é um diagnóstico clínico. Pelas manifestações clínicas, não existe esse exame laboratorial disponível comercialmente. Ele existe nos centros de pesquisas do Ministério da Saúde, que já foram bem estabelecidos, e que fazem a confirmação do diagnóstico. É para se preocupar, sim, porque uma doença se transmite com muita facilidade, mas, para tomar proporções de pandemia, depende muito dos cuidados que realizávamos agora. Agora, fala varíola de macaco. Ela realmente veio do macaco ou é uma situação que não é bem assim? A varíola, originalmente, ela veio das vacas, né? Tanto é que a primeira vacina é derivada de vaca, né? Vacuna, vacina. Essa varíola, ela veio, sim, do macaco. Foi uma mutação do vírus para transmitir do macaco para o ser humano e que, agora, essa mutação fez com que a transmissão fosse inter-humana, né? Então, originalmente, sim, ela veio do macaco. No caso, os sintomas dessa doença, a gente está mostrando aqui essas erupções na pele, é isso mesmo, né? As razões de pele são nodulares, né? Umas bolinhas que aparecem na pele e se some a isso. Febre e dores articulares. Febre e dores articulares. A questão de evitar a doença é a mesma coisa da Covid ou a gente tem, assim, algumas diferenças na transmissão? Máscara, distanciamento social, porque é o contato principal. A principal forma de transmissão é o contato físico. Mas pode ser também por gotículas. Então, a pessoa falando e projetando as gotículas pelo ar, ela pode transmitir também. Por isso que o uso de máscara também é uma forma de proteção. Inclusive, essa questão do contato físico, né? Foi muito mencionado porque algumas pessoas que acabaram sendo confirmadas com a varíola estariam lá na Espanha num evento de música, né? Onde houve esse tipo de contato. Então, na questão da transmissão, tem essa diferença para a Covid, né? E lembrando que o vírus, quando ele vai se mutando, ele aumenta a transmissibilidade dele. Lembra que na Covid, o vírus original, a transmissão, era de um para quatro pessoas. Enquanto, hoje, na Ômicron, ela consegue chegar de um para vinte e oito. O vírus foi se tornando, ele foi se tornando de uma transmissibilidade maior. Talvez a varíola dos macacos, no início do ano, a transmissibilidade fosse baixa, mas ela ganhou uma capacidade de transmissão maior. Ainda é muito cedo para a gente falar sobre isso, mas são teorias que já vão se montando, até porque vem aumentando o número de casos e já são vinte e cinco países, né? Inclusive, a questão da vacina. Até 1973, a vacina de varíola, que não é essa varíola, né? A outra varíola, ela fazia parte da rotina de imunização aqui no Brasil. Mas a vacina parou de ser usada. Quem tomou aquela vacina antiga, né? De varíola, a pessoa mais idosa. É 1973, né? Está protegida desse novo tipo ou não tem nenhuma coisa a ver um vírus com o outro? São vírus diferentes. E lembrar que a varíola foi a primeira doença a ser erradicada na história da humanidade. Então, a vacinação em massa, na década de 50, 60 e 70, tornou possível erradicar a varíola original. Essa varíola dos macacos, já existe uma vacina, já teve um surto dela anteriormente. A vacina existe nos Estados Unidos, no CDC, já estão problemando a necessidade ou não da produção em massa para bloquear a possibilidade da disseminação dessa nova varíola. Então, nesse primeiro momento, como já existe uma vacina, é observação. Se realmente precisar, vai ter que haver a vacinação, o retorno da vacinação em massa para esse novo tipo. Exatamente. E assim, a OMS está bem de perto e os países também estão bastante preocupados, porque, por ser um vírus de alta transmissibilidade, há uma necessidade, sim, de se discutir um bloqueio vacinal agora para impedir que essa doença tome maiores proporções do que, no futuro, a doença já tomando uma outra fase. A gente aprendeu na Covid-19, por exemplo, que a demora de se tomar uma atitude fez com que a doença se disseminasse muito rápido. Ao contrário da guarda varíola dos macacos, que em menos de três meses nós já temos uma série de bloqueios e de investigação para poder ter uma vacina pronta. A dúvida é qual é a nossa demora em se produzir isso em grande escala. Lembrando que a vacinação da Covid, ela existia a da Covid do SARS-CoV-1, demorou um ano para se ter uma vacina disponível, ao contrário dessa, que a gente já tem ela pronta hoje e a dificuldade seria só de produção. Bom, deixa eu só aproveitar a sua experiência, não é? E o seu trabalho como médico sobre essa quarta onda que estão chamando da Covid-19. Inclusive, Pernambuco mesmo relatou ontem mais de mil casos, seis óbitos, não é? Embora, quando eu fui ver a tabela, são óbitos antigos, inclusive de três, quatro meses antes, não são das últimas 24 horas, 48 horas ou dessa semana. Mas essas variantes, elas preocupam de uma retomada dessa pandemia, doutor Filipe? Preocupa, né? É um fantasma que bate na nossa porta, né? Ver pacientes internar novamente, ver toda essa questão de necessidade de leitos. A gente tem uma estrutura hoje muito diferente da estrutura original, tínhamos muito mais leitos disponíveis. Houve flexibilização também das medidas, mas o mais importante, o grande problema tem sido a questão da vacinação da terceira dose. Já se sabe que a Ômicron, você precisa das três doses para poder ter uma proteção adequada. Diferente da Delta. Da Delta, com duas doses, você estava meio protegido, não tinha tanta preocupação. Mas agora, a gente se preocupa porque, apesar da segunda dose ter um patamar muito elevado, não é uma realidade a terceira dose. A terceira dose, nós precisamos ainda chegar em patamares melhores e lembrar também que temos um grupo populacional que nem tomou duas doses ainda de vacina, né? As crianças menores de 5 anos ainda não se imunizaram e muitas crianças de 5 a 18 anos que já deveriam ter tomado duas doses, não tomaram nenhuma. Doutor Filipe Prohasca, muito obrigado, muito grato aí por sua entrevista. Eu que agradeço a oportunidade, Cardo. E agora que vamos flexibilizando, em breve estarei aí no palco conversando com você pessoalmente. É, espero a sua presença. Muito obrigado.